E em sua conquista das almas enegrecidas dos condenados, suas proezas foram mostradas. Em sua cruzada, o serafim concedeu a ele poder e velocidade terríveis e com sua força ele esmagou os pilares de obsidiana dos templos do sangue. Ele atacou sem misericórdia as feras dos nove círculos. Irrefreável, incorruptível, inexorável, o executor da perdição desejava acabar com o domínio do reino sombrio.